Olá, sou a Alessandra Rocha, mãe de duas alunas da Escola Classe 415 Norte e sou completamente contra ao retorno 100% presencial das escolas por três motivos. Primeiro, nós estamos há cerca de seis semanas de términos do ano letivo. Não faz o menor sentido, depois de todo o esforço que foi feito pelas unidades escolares para a adaptação ao ensino híbrido, que haja mais essa modificação. Isso é no mínimo contraproducente. Segundo, apenas nossas crianças a partir de 12 anos de idade estão parcialmente imunizadas. Nós estamos falando de um retorno que pode implicar em repercussões seríssimas, tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental. Terceiro, nós já sabemos que a Anvisa liberou a vacinação para menores de 12 anos. Então, eu acredito que para quem já esperou até aqui para ter mais segurança para os seus filhos e filhas nas escolas, pode esperar um pouco mais, sem quaisquer prejuízos que sobrepujem os prejuízos que nós podemos ter com a nossa saúde. E, em especial, com a saúde de nossas crianças. Senhor governador, senhora secretária, repensem, repensem. A prerrogativa à educação é primordial e a prerrogativa à vida também.